Pedi você Pedi, meu bem, que não olhasse ninguém É que eu tenho ciúme até a lua Quando vê você comigo pela rua Pedi você, pedi, meu bem, que não olhasse ninguém É que eu tenho ciúme até a lua Quando vê você comigo pela rua Disse uma cigana que tirou minha sorte Que cuidasse bem do amor As cartas diziam que o meu bem querer havia de ser traidor Pedi você, pedi, meu bem, que não olhasse ninguém É que eu tenho ciúme até a lua Quando vê você comigo pela rua Você vive ao olhar o mundo que passa Sem lembrar do meu pedido Sem ver que o ciúme é apenas quem chume De um pobre peito ferido Que cuidasse bem do meu pedido Pedi você, pedi, meu bem, que não olhasse ninguém É que eu tenho ciúme até a lua Quando vê você, pedi, meu bem, que não olhasse ninguém Quando vê você jogando pela rua Quando vê você sumindo pela rua Quando vê você olhando pela rua Quando vê você sumindo pela rua Amém. Amém.